O Lourosa B joga este sábado com o Valcambrense para a terceira jornada da prova final da primeira divisão distrital. O jogo será transmitido em direto pelo canal de TV do Jornal N. Será o segundo jogo consecutivo na condição de visitado para o Lourosa B. André Canedo, treinador da equipa B e a cumprir a sua sexta época ao serviço do clube lusitanista, deixa claro o que pretende para o jogo de sábado frente a um dos principais candidatos à subida de divisão. O que é que passa pela cabeça do treinador para este jogo com um dos principais candidatos à subida de divisão? Boa tarde. Sim, de facto o Valcambrense é um candidato assumido à subida de divisão. Mas eu diria que nesta prova final, à exceção da nossa equipa B, todas aquelas que se inscreveram são candidatas. Porque se avaliarmos bem, não só o histórico, mas a constituição do plantel de cada equipa, vemos que aquelas equipas que se inscreveram são aquelas que realmente ainda tinham e têm ambições para chegar à divisão superior. As que não tinham não se inscreveram simplesmente. E portanto nós não olhámos pelo facto de ser uma equipa candidata ou não, olhámos pelo facto de ser mais um jogo e mais uma demonstração para os nossos atletas colocarem em campo aquilo que temos treinado, que é uma ideia. Acima de tudo é uma ideia. Depois se o resultado vai surgir ou não, isso é só aquilo que o jogo ditar. Com várias temporadas cumpridas ao serviço do Lusitânia de Lourosa, entre as quais as do seu percurso de formação, Fernando Jorge garante que o Lourosa B tem condições para, no próximo sábado, ganhar ao Valcambrense e dessa forma garantir a primeira vitória nesta prova final. O Lourosa ainda não tem uma vitória neste regresso. Qual é a receita para o jogo sábado? É verdade que não temos nenhuma vitória, mas estou confiante que este sábado vamos alcançar a primeira vitória. Não tem sido fácil, temos um grupo muito jovem, estamos a jogar com muitos sub-19. A transição de júnior para sénior, toda a gente sabe que é muito difícil e estes miúdos estão a ganhar a experiência que é jogar num campeonato da primeira distrital, que é muito competitivo. E eu acho que os resultados não têm sido os melhores porque é mesmo nos pormenores da experiência, porque a equipa pratica um bom futebol, só que é naqueles pequenos detalhes. E eu acho que estes dois jogos fizeram-nos crescer, os miúdos estão mais fortes e acho que este sábado, pelo treino que temos feito, acho que este sábado vamos alcançar a primeira vitória. Estou completamente confiante. Lourosa B-Valcambrense, jogo da terceira jornada da prova final da primeira divisão distrital, jogo marcado para sábado e para acompanhar em direto no canal de TV do Jornal N. Jornal N.